Bom pessoal, estou aqui na rua Eliseu Martins, cruzamento, como é que é o nome daquela rua lá? Arlindo Nogueira, né? Rua Arlindo Nogueira. Estou aqui com o Pedro e o nosso estimado Juquinha, tá? Juquinha, como eu disse para vocês naquele vídeo que eu produzi sobre ele, sempre acompanhando as nossas reportagens, os nossos deslocamentos. E eu passei aqui na frente, pessoal, do PFL. Olha aqui, o antigo PFL, que é a sede do Diretório Regional do PFL. Isso aqui é um prédio que foi o centro do poder político do estado do Piauí nos anos 90 e começo dos anos 2000. É impressionante o abandono em que se encontra esse prédio atualmente. O abandono é tão grande que até o portão do prédio está aberto, como você pode ver ali. Está aberto, estrutura bastante depreciada. Quer dizer que faz muito tempo que aí não é feita absolutamente nenhuma reforma, nada. Fechado, completamente isolado. E tudo indica também que a última atividade que funcionou aí mesmo foi a atividade partidária do próprio PFL, que depois foi transformada em democratas, que ali parece que na parede a gente ainda pode ver algum resquício. Ali, olha, democratas, que é o número 25. Diretório Regional aqui. Então aqui foi o centro do poder político do estado. Governos Freitas Neto, depois teve aquele pequeno período do Guilherme Mello, que já é falecido, ele foi governador em 94. Aí depois o Monsanta assumiu o governo a partir de 95. E o PFL manteve a sua força, manteve o seu poder, manteve a sua pujança, a sua liderança, porque em 2001 o então senador Hugo Napoleão conseguiu assumir o governo. Ele tira o Monsanta através de uma ação no Tribunal Superior Eleitoral e assume o governo. E o PFL continuou a ser o grande partido do estado do Piauí. Mas a derrota em 2002 para o PT e o plano do Lula de extinguir todas as forças políticas ou aviltar, submeter todas as forças políticas do estado, aliada à incompetência da classe política do Piauí, à arrogância da classe política do Piauí, resultou nisso. Esse prédio, a situação desse prédio, representa exatamente a situação dos partidos políticos que orbitavam o entorno do antigo PFL e que, portanto, faziam parte dessa esfera de poder que houve no Piauí. Até o mato está tomando de conta ali. Olha lá o mato. Teve ali no cantinho, aproximar só para a gente dar uma olhada aqui, o mato tomando de conta. Eu lamento muito não poder entrar, pessoal, que eu gostaria de entrar para mostrar para vocês. Mas tem essa problemática hoje aí da gente estar vivendo essa pandemia. Eu quase me desloco, mas sempre dentro do carro. E tem esse outro problema também, que a gente não tem autorização, mas está até aberto ali. Se está aberto, a pessoa entra. Não tem nem porta lá. Você vê que não tem nem porta ali, nesse ponto ali, você observa que o negócio está mesmo sem comando. É possível imaginar fantasmas de antigos personagens da política piauiense se movimentando em meio ao prédio em ruínas, mas não apenas isso. O prédio é testemunha de uma tragédia passional e talvez tenha começado aí a sua ruína. Um homem completamente perdido de paixão coloca termo à vida de sua suposta amada. Quem ama jamais faz esse tipo de coisa. Mas foi exatamente o que ele disse ao consumar o seu ato infame. E logo depois coloca termo à própria vida. No auge de sua liderança, o antigo PFL chegou a ter vice-presidente da República, governador do Estado, 28 dos 30 deputados estaduais, 8 dos 10 deputados federais, 3 senadores, 145 dos 148 prefeitos e 1.000 dos 1.200 vereadores do Estado do Piauí à época. Hoje, nos deparamos com essa condição. O prédio abandonado certamente não estimula nem a lembrança mais remota dos seus antigos filiados.